O Rafinha Baixos, ele tá numa de fazer stand-up lá fora. E arrebenta, é ótimo dele, em inglês. É, em inglês. Tu não tem essa espira, não? Cara, eu fiz 15 minutos, assim, tipo uns open mics, já experimentei. Mas eu não tenho o inglês tão bom quanto o do Rafinha. Eu falo inglês bem, falo fluente, mas assim, o Rafinha, ele já tem um nível de falar o timing do humor americano, que é um timing diferente do nosso. Não desmerecendo o que o Rafinha faz, não, porque, pelo amor de Deus, é muito mais difícil. Eu não tenho capacidade de fazer aquilo ainda, não. Mas o humor americano, ele trabalha muito numa linha do trocadilho, enquanto o brasileiro trabalha mais na contação de história, né? Você pega o Chico Anísio, o Tom Cavalcante, o Néstor da Capitinga, o Paulinho Gogó. Eles são contadores de história. Eu também sou um contador de história. E lá, não, eles são aquele cara dos tiros, né? Levanta e corta, levanta e corta, levanta e corta. E o Rafinha conseguiu pegar essa manha e ele tem um inglês muito bom. Ele foi para a Califórnia e conseguiu fazer esquema em vários, marcar agenda em vários clubes de comédia. Sim, ele contou, é clubes que são renomados. Lá ele é o Rafi. Rafi, é. E ele faz muito bem, eu cheguei a ver uns vídeos dele no YouTube. Eu gosto muito do Rafinha, aliás, um beijo aí, Rafinha. E acho que ele trilhou uma parada muito bacana, mas não é fácil o que ele está fazendo. O único que eu tinha visto que fazer antes dele, há muito tempo atrás, foi o Fernando Ceilão. Não sei quem é. É um cara lá do Rio, que hoje ele trabalha mais como roteirista. Aliás, escreve roteiro muito bem, um grande roteirista. E ele também morou em Nova Iorque muito tempo, falava um inglês muito fluente, frequentava os clubes de comédia de lá e fazia stand-up em inglês. Aí eu escrevi umas coisas e tal, mais de imigrante mesmo, cheguei a experimentar. Mas muitas pessoas, por eu morar nos Estados Unidos, me perguntam se eu tenho... Ah, você quer ir para Hollywood? Não. Toda essa história que eu contei para vocês antes aqui, desde o café está servido, e que você passa por tanta porra nessa profissão. E aí, quando você chega num lugar, numa zona de conforto, não uma zona de conforto no mau sentido, porque eu odeio zona de conforto, né? Falar sobre isso assim. Zona de conforto é a hora que você fica estagnado na sua profissão. Eu falo essa zona de conforto de você já não ter que fazer testes. As pessoas chamam você porque elas querem você. Eu tenho que ir para os Estados Unidos para agora entrar em fila de teste, mostrar currículo, mostrar... Você começa a carreira do zero, basicamente. Eu estou com 48 anos, assim, e eu não tenho mais saco para isso, sinceramente. A minha filha está entrando no ramo, quer ir para Hollywood daqui a pouco, para fazer caracterização para cinema, efeitos especiais e tudo mais. Deve dar uma parada por causa da pandemia, já era até para ela ter ido. Mas ela quer entrar nessa. Ela é jovem, 22 anos. Tem mais é que tomar porrada na cabeça, aprender, né? Tomar uns não, umas portas bater, que é para aprender, porque é assim que a gente aprende. A gente só aprende no sofrimento. Mas eu já estou de boa, quero dar uma tranquilidade, curtir minha mulher, jogar um golfe de vez em quando mal, comprar uns equipamentos, os equipamentos são maneiros. Já cheguei a pensar em comprar um carrinho elétrico, mas aí é um pouco demais, né? Aquele que vai no seu carrinho elétrico, todo mundo aluga, para que o cara tem um carrinho? É muito escroto, né? Eu acho foda, velho. É um pouco escroto, na verdade. É um pouco escroto, né? É muito... É muito faria limers. É muito faria limers. É muito faria limers. Tem uns caras aqui que ficam vindo de monociclo, que é mais faria limers do que isso. Mas eu adoro aquele monociclo. Tu conhece? Cara, eu andei em Miami, me caguei todo no início, até tu pegar a parada do centro de gravidade. Mas tu pegou a Egipto? Andei lá em Miami, cheguei a andar. Aquilo é muito foda. É, dá uma liberdade. Parece que você é um vampiro, um super-homem, tá ligado? É, dá aquela inclinada. Porra, é muito foda aquela porra, velho. É muito foda. Eu troquei, eu só ando com isso agora. É porque eu moro perto aqui, então... É, pois é. No Rio, a gente não roubar fácil isso. Aqui hoje... Não, mas é... Lá a galera toda anda, tem uns lugares que alugam, é muito maneiro. E é só coisa de esporte? Você gosta de coisa de tecnologia? Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Este canal Talk Flow, ele é feito por um fã. A gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja, que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes.